Olha só, a gente segue por aqui porque no próximo dia 5 de junho está prevista a divulgação de uma, vamos dizer assim, de uma cartilha de compromissos da aviação agrícola. O objetivo é apontar cada uma das propostas do setor em defesa da natureza e mostrar os avanços tecnológicos. Quem traz aí, antecipa para a gente a agenda é Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG. É lá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouco mais sobre esse desafio aqui dos ODS, dos nossos 17 objetivos. É verdade. E nada mais propício no Dia Mundial do Meio Ambiente. Exatamente. O nosso setor, ele muitas vezes acaba sofrendo por falta de informação das pessoas. Então, a gente está sempre buscando formas de elevar informação, de elevar cada vez mais a conhecimento da população sobre o que a gente faz dentro do setor da aviação agrícola. Aí escolhemos o Dia do Meio Ambiente, o Dia Internacional do Meio Ambiente, para marcar isso. Que é onde a gente assume, perante a sociedade, quais são os compromissos da aviação agrícola em busca de chegarmos em 2030, que é o marco da agenda 2030 da ONU, desses objetivos. O que a gente vai fazer, ou melhor, já está fazendo para chegar nesses objetivos. Está certo. Gabriel, nós temos aí nesse caso também que observar que são metas, propostas que vão ser levadas, inclusive, aí na COP, que será realizada no Brasil. Mas são meios de levar para a sociedade em geral um conhecimento maior dessa atividade, que é tão importante, dependendo da extensão de uma propriedade. Às vezes é um trabalho essencial que tem a aviação agrícola. Exato. E muitas vezes, como falta informação, primeiro deixar muito claro aqui o que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 são os objetivos que todos os países signatários da ONU assumiram para melhorar o planeta. E dentre os objetivos são 17. Eu vou citar um aqui apenas, para que as pessoas tenham noção, do nosso setor da pulgarização aérea, que é o objetivo 7, que é sobre energia limpa. Por exemplo, o nosso setor, 35% da frota aérea agrícola do Brasil é movida a etanol, ou seja, energia limpa. É o único país do mundo que tem índices dessa magnitude, tamanho importante. Praticamente um terço da nossa frota já tem energia limpa. Então, só para que todos tenham noção do quanto o setor está ajudando nesse sentido. Posso citar aqui também sobre o objetivo 1, de erradicar a pobreza no mundo. E como é que a gente faz isso? Primeiro, gerando emprego e renda. A nossa atividade gera muito emprego e renda no Brasil. Mas eu vou, de novo aqui, destacar o objetivo da energia limpa, que tanto se fala. Hoje, além do objetivo 13, que é ação global contra as mudanças climáticas. O que a aviação faz na prática? Ela tem a prerrogativa legal para auxiliar no combate aos incêndios florestais, que tanto tem afetado o mundo e o nosso país. A gente se fala tanto hoje na questão climática e como vamos lançar no dia 5 de junho, no nosso evento, então nada mais justo do que chamar a atenção para esse objetivo. O quanto a gente pode ajudar cada vez mais a combater o aquecimento global. Mas é interessante também chamar a atenção, que foi até tema no Congresso Nacional, o objetivo da aviação agrícola, vamos dizer assim, as melhorias hoje tecnológicas, nos produtos que são utilizados, a atenção dos produtores, de quem manipula esse tipo de inseticida. Realmente, há todo um cuidado já específico para essa atividade. Exato. O setor é extremamente regulado, extremamente fiscalizado por uma legislação federal que é muito pesada e agradecemos que seja muito pesada, porque ele nos qualifica e nos dá tranquilidade de vir à pública que afirmar que estamos diante do setor que é mais regulado, mais fiscalizado e que tem o método mais eficaz de aplicação, justamente porque tem muita fiscalização e tem muita tecnologia envolvida, independente do tipo de produto, seja ele químico ou biológico, mas as nossas aeronaves ou drones ou helicópteros, elas aplicam aqueles produtos que são regulados, que são autorizados no nosso país. E como você mesmo disse, temos uma legislação que constantemente é aferida pelo Congresso Nacional, recentemente tivemos aí uma nova legislação sobre o combate aos incêndios, sempre cada vez mais trabalhando para a melhoria e para a modernização do setor. O Brasil, que já tem a segunda maior frota do mundo, da aeronave, estamos rumo à primeira posição do mundo, o setor cresce 10% a cada ano, cada vez crescendo mais girando, mais emprego e mais renda. Esperamos que esse 5 de junho possa marcar positivamente a nossa atividade, que ela é marcada por tecnologia, por cada vez mais ajudar na competitividade da agricultura brasileira. Então vai ser um dia realmente cheio de informações, de debates, palestras, palestras, porque é previsto também a Assembleia e também tem um seminário e inclusive a divulgação dessa cartilha com os compromissos. É dia 5 aqui em Brasília, né? Exatamente, dia 5 então, o Dia Internacional do Meio Ambiente, um dia cheio para a aviação agrícola em Brasília, com a Assembleia de Sósia do Sindag, com um grande seminário sobre o setor e finalizamos o dia lançando, mostrando para a sociedade os nossos compromissos com a Agenda 2030, colocando para o público cada vez mais a nossa responsabilidade que temos com os grandes desafios da melhoria da vida em sociedade, da melhoria da vida e do meio ambiente. A gente vai acompanhar tudo de perto, o Gabriel também, para levar informação para o nosso setor, para o nosso público, porque é muito importante o esclarecimento, né? Somente as pessoas tendo conhecimentos exatos de uma atividade como essa, essencial na agropecuária, é que a gente vai poder ter conclusões, né? Gabriel Colli, diretor executivo do Sindag, muito obrigado por trazer essas notícias sobre esse encontro que vai ter aqui em Brasília num Dia Mundial do Meio Ambiente e aprender um pouco mais sobre o setor da aviação agrícola. Muito obrigado, uma boa noite, bom fim de semana e sucesso nos trabalhos. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho e bom programa. Obrigado. Obrigado.